Beleza, vamo pro Forte Onyx Pesadelo. Grau 4. Got it! Beleza! Vai ser de morto-vivo? Yep! Mate todos os inimigos da penitenciária e... ok! Acredito em que tem que matar todo mundo, vamo abrir a prisão e matar a galera da prisão. Ganhamos mais um pontinho. Que vai ser dano contra inimigos envenenados. Vou pegar aqui, depois a gente pega 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 aqui e daí a gente sobe. Estou sem... Antigo runneh... Strói com a palma de pressão! Certo... Ainda não estou com ele... Tem que voltar... T一个... Beleza, não caiu nenhum item desses bichos Ai Lembrar que a gente precisa desviar daquele ataque Você já falou, cadê o brother? Tomo sagrado, perfeito Tem um, por favor não seja armadilha Caraca, deu uma ajuda hein Sigilo do pesadelo Toca alguma coisa Toca da fera grau 7 Eu ia falar que provavelmente a gente vai fazer esse a seguir Mas só se for dessa região Se for dessa região vai ser do caralho Preciso esperar Preciso esperar um pouco Caraca meu irmão Haja veneno Pegamos mais um aqui Que é grau 5 Também é interessante Vai ser dois níveis acima da gente No momento né A gente já vai pegar Nívelzinho maior daqui a pouco Vá para a Bastilha dos Condenados Alavanca 1 Alavanca 2 E agora vai ser o que? Mate os cadáveres definantes Esse daqui por exemplo Não é um dos cadáveres definantes Apesar de ser basicamente a mesma coisa Do bicho que a gente acabou de matar Tá ligado Então cada vez que eu vou usando a parada Ele vai ficando mais alto Oh nooo Isso daqui faz o que mesmo? A armadura você corre Bolsa cheia Já estamos com as bolsa cheias Imagina se o Dungeon do Pesadelo A gente não pudesse sair no meio delas Para esvaziar a bag Eles iam ter que fazer um vendor Dentro de cada uma das Dungeons Mano Não tem como completar Dungeon Pegando loot Sem vir aqui Preciso de mais tempo Relaxa que galhá você vai ter Vamos aqui Todos os itens Perfeito Deixa eu ver só uma parada Era isso que eu estou procurando Rosa demoníaca Prima dispersa Olha só A gente já pode furar outras peças Interessante Couro Couro superior Couro superior a gente não tem tanto Olá De onde saiu esse bicho Eu não tenho ideia Preciso esperar Estou sem Estou sem Aí do nada Aparece Um Elite Aqui Para encher as paciência Eu acho que a build Funciona melhor Com Aquele negócio elétrico Mesmo Que aliás Eu acho que Eu vou até tentar Respecar aqui E Vulnerável Eu acho que funciona melhor E Trocando isso A gente tem que trocar Outro ponto Também A gente tem que tirar Uh Uh Foda que isso daqui é bom Para caralho Para caralho Isso daqui é bom Mas isso daqui eu acho que é melhor Eu acho que é mais Nossa, tem um maluco dando armadura aqui E eu panguando As calças do viajante sagrada Falta só mais um defiante Será que nessa dungeon tem boss ou não tem? Ah, é Ela vai querer ajuda A gente não vai conseguir ajudar ela há tempo Porque eu nunca consigo Não podemos fazer isso sozinhos Eles estão aqui A única caída é o carro Nossa, tem um detalhe Infelizmente morreu dois dos três já. E eu nem sei onde é que está o terceiro. Eu ainda não sei onde está a pessoa que eu salvei. Esse giro do pesadelo é uma maravilha, mais um. Vamos ver. É do forte lá que a gente já tinha. Grau 1, mano. Grau 1 é sacanagem. Agora, vamos lá. O que é que é que vem? Fratinha. Fita. Fora que vem Fata para te dizer como, Fata para te dizer como. Canta para te dizer que tem para fazer o melhor. Terminamos, ok Calma aí, terminamos nada Criação de brasões, fale com o Demia Vamos distribuir o XP Eu não faço ideia do que ele está falando E nem sei quem é Demia Mas A gente vai descobrir agora Deve ser lá em Quejistão, né Quejistão não, Quejovachade Era Quejovachade que eu estava pensando Só que o Guão falou Quejistão Beleza Fale-me sobre Criações de sigilos Vejo poderes sombrios Agindo ao seu redor Servem a você Ou a outra pessoa Não importa Eu ensinarei a você o ocultismo Vamos começar Com a criação de um sigilo Dá para criar sigilos Aspectos Olha Dá para a gente criar Nos próprios sigilos A gente ganha Pó de sigilos Para isso Olha aí Que da hora Velho Eu só vou criar um Porque eu quero ver Olha só Que legal Velho Guetos de Gunran A gente fez essa Dungeon agora há pouco O foda que a gente fez Essa dungeon agora há pouco Então Ela não vai receber bônus Se a gente fizer ela de novo Isso aqui é gestão, né Não Aqui é Steps ainda Dofundezas esquecidas Campos de Carniça Deixa eu ver os negócios Que eu tenho É mais fácil, né Registão Cimérias fraturadas Steps secas Registão Registão Skols Ah Cada região Tem um símbolo Diferente, mano Olha só Agora eu entendi Por que os símbolos São iguais Porque, ó Essa daqui é Do que gestão Esse daqui é De Skolsgen Esse daqui É de Cimeras fraturadas Esse daqui É do De que gestão Quando eu já tinha falado E esse daqui É das Steps É Eu vou fazer Uns negócios De grau Aqui Mais baixos Vou fazer Cinco Vai que Que a gente Dá sorte Caraca Nenhum Dos cincos É Nas Esteps, mano Podia dar pra Reciclar Tá ligado Ah não Dá Que legal Que legal Tudo que for Grau 1 Eu vou deletar Então Que legal Seis Que legal Que legal É Que legal Que legal Ai mano, a gente está com muito azar Até a primavera Eu não queria fazer Beleza, a gente pode fazer Tipo, pela Pela Ai, como é que chama? Pelo, pelos aspectos, né? A gente pode até ver, ver direitinho Tem como a gente separar por... Não... Oh, tem sim How is a... Eu estou aonde mesmo? É Steps Secas, né? Aê, tem um Habilidades básicas concedem 20 de redução de dano Isso daqui é bem legal, na real Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco, ok Temos cinco dungeons para fazer Cinco vezes Três Dá 150 Acho que vai ser, né? 150 de... 150 de... De reputação, né? Que cada dungeon nova é 30 É isso mesmo, não é? Exato 30 É... Vai dar 150 A gente está precisando de quantos? 110 Ok A gente nem vai precisar fazer as cinco Eventualmente a gente vai fazer essas cinco, né? Porque eu vou querer completar todas as dungeons Mas eu não estou com pressa Legal que a gente pegou várias coisas de pesadelo do que disse não Daí a gente vai poder fazer um monte de... Um monte não, né? Que a gente não vai querer repetir dungeon Mas a gente vai poder fazer algumas Sabe? Já de um monte para algumas Mas a gente vai conseguir fazer Dungeons significantes Em que a gente está Além, obviamente, dos aspectos, né? Os aspectos são significantes São muito bons, na real Mas... Mas... Mate os espíritos enfurecidos Espíritos enfurecidos O que eu devia ter feito? Limpar a porta do inventário Antes de vir para uma dungeon nova, né, Tony? Puta que pariu, hein, irmão? É, mas agora eu vou ter que ficar aqui dentro, né? Até... Aliás, a gente ganhou isso e eu nem vi o que era O rochedo agora é uma habilidade principal Tem 60 de custo de espírito E causa 90% de dano normal Somente doida Eu não tinha visto qual tinham sido minhas recompensas do... Do último pesadelo que a gente fez Esse pode muito bem ser meu último diário Os cavaleiros penitentes sucumbiram Escondindo por alguns gritos Enquanto eram dilacerados E devorados pelas criaturas Eu não queria acabar como eles Nada além de uma força de sangue no chão As muralhas da cidade Os mentinos e todos Agora nos prendam Rezo para que a catedral Me reforça o tuor Tenha misericórdia Quando souberam da minha curva mexer Eu não vou cessar Vamos tentar fugir Acho que é seguro dizer que ele não conseguiu fugir, né? Acho que é bem seguro dizer que ele não conseguiu fugir Beleza Opa, bolsas cheias Chegou a nossa vez Chegou a nossa vez de novo, né? Porque a gente já teve uma bolsa cheia agora pouco Preciso de tempo Preciso de tempo Preciso de tempo Preciso de tempo Caraca, o acumulador de gemas, né mano? Caraca, o acumulador de gemas, né mano? Perfeito, podemos ir Podemos ir Venham lobisomens, venham comigo Porque estamos prestes a ir para um mundo melhor Quebra-se 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 Para frente Não exatamente mais para frente Mais para frente, mas mais para frente, né? Quebra-se 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 Ainda não estou O quebra-se 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 Aaaaah Não deu tempo Mate todos os inimigos nas profundezas e de ondas Não sou muito fã dessas dungeons de matar todos os inimigos, geralmente é muito bicho, meio que dá uma... exaustão, tá ligado? Level 58 Level 58 Panel único, mais um pontinho, finalmente a gente vai pegar um Nódulo Raro, que dá mais 10% de dano contra inimigos envenenados e dá mais 10% de dano de veneno se a gente chegar nesse 260 de inteligência e 350 de determinação a gente vai ganhar mais 10 bônus, 10% de bônus contra inimigos envenenados a gente pegou uns 3 arcos no acho que o jogo está falando que eu tenho que jogar de 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 rogue, eu esqueci como é que está a tradução renegado, né Rogue One um 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 O que é isso? 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 O que é isso?